Ah, 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 ah Ah! Olha aqui! Ah! Ah! Oh! Opa, opa, opa! 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 Opa, 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 opa! Opa, opa, opa! Opa, opa, opa! Opa, 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 opa! Opa, opa, opa! Opa, 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 opa! Aaaaaaah! 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 Aaaaah! Aaaaaah! Opa! Opa cake Ah, o que é que eu quero? Oh, o que é que eu quero? Ah, 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 ah. Opa, Kiki! Opa, Kiki! Rai, 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 Rai. Páquete. Oh! Oh! Páquete. Páquete. Opa, que quita! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Ah, 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 ah... Ah! Ah, 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 ah. Ah, vai, vai. Opa! Ah, ah! Ah, ah, ah... Ah, 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 ah... Ah? O Paguete 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 Opa! Aqui! Áá, opa! Áá! A apatitura do topo parado até aqui! Vá! Ó! Ó, ó! 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 Ah, ah, ah... Ah, 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 ah... Ah... Ah, ah, ah... Ah! Hum, hum, hum! Hum! A becice podô tamparadita podô budê titô! Mua! Ah! 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 Hã? 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 Uuuh! Oh! Queque! Opa! Queque! Ah! Opa! O que é que é isso? A E Opa Opa Opa! Opa! Olá! Opa! Ah! Tick, tick, tick... Ah! 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 Hahaha! O, 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 o